E o homem foi esfaqueado no centro de Londrina agora há pouco. Wesley Lemus acompanha a movimentação e ao vivo traz os detalhes pra gente. Foi ao lado do cabelódromo, é isso Wesley? Boa tarde. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. Crime grave registrado no centro de Londrina, na rua Mato Grosso. Neste momento a rua está fechada, Cid. Por conta que a ambulância do SEAT e também a equipe médica do SAMU prestam atendimento para este homem, que está em estado gravíssimo e será encaminhado à Santa Casa de Londrina. Ainda não temos o nome deste homem, Cid, que foi esfaqueado nesta rua no centro da cidade de grande movimento de pessoas. Nós vamos conversar agora com o Tenente Bernardi, do 5º Batalhão da Polícia Militar, que tem mais detalhes para nós. Tenente, boa tarde. Você já tem informação do que teria acontecido aqui nesta rua? A gente recebeu uma ligação 90 dizendo que dois indivíduos haviam discutido e brigado dentro do camelódromo. Na sequência, eles saíram na via pública, continuaram a discussão e briga, até que um acabou desferindo facadas no outro e que acabou caindo no solo ali. De pronto, as equipes da Polícia Militar estavam próximas daqui, se deslocaram, acionaram o socorro do SEAT, que fez um imediato atendimento. O indivíduo foi encaminhado para a ambulância. Está em estado grave, mas o atendimento rápido ainda está estabilizado e vai ser encaminhado para o hospital. A polícia não conseguiu localizar o agressor até o momento? O agressor acabou voltando para o camelódromo e saiu ali sentido a rua Sergipe. A gente tem algumas informações, estamos colhendo imagens, informações de testemunhas e continuamos em patrulhamento para ver se a gente consegue encontrar esse indivíduo. Já tem informações sobre a motivação dessa briga ou ainda não? Informações iniciais, não conta que esse indivíduo que foi vítima das facadas, ele comete rotineiramente furtos, pequenos furtos na região central de Londrina. A gente segue por essa ideia e a gente não sabe exatamente se foi por esse motivo ou se foi algum desentendimento dele com essa outra pessoa que acabou desferindo as facadas nele. As armas utilizadas no crime foram apreendidas. São duas facas? Sim, duas facas foram localizadas na via pública, segundo testemunhas do crime. Essas facas foram abandonadas pelo autor que um pouco antes de se evadir. As facas foram recolhidas e estão sendo encaminhadas para a Polícia Civil. Se alguém tiver informações, deve denunciar, não é, Tenente? Um crime grave no centro de Londrina. Sim, de imediato a gente tem o canal 90, que as pessoas podem ligar e repassar informações sobre a localização desse autor para que possa ser conduzida a delegacia, prestar a versão dele. E na sequência também tem o canal da Polícia Civil até 181. O senhor informou que a população disse que esse homem comete furtos aqui no centro da cidade, mas justiça com as próprias mãos não deve ser feita, Tenente? A pessoa pode responder por tentativa de homicídio? Sim, é um crime muito mais grave que situação de furto, pequenos furtos realizados aí. Caso constatado que chama a Polícia Militar para um encaminhamento. A situação de homicídio é muito mais grave e gera uma repercussão muito maior para o possível autor. Muito obrigado pelas informações. É o Tenente Bernardi do 5º Batalhão da Polícia Militar. Então, Cid, Rua Mato Grosso, centro de Londrina. Neste momento, daqui a pouco, o trânsito será liberado por aqui de veículos. Um crime gravíssimo, uma tentativa de homicídio e a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Londrina. Ainda não temos o nome da vítima, mas o estado é grave, Cid.